Por amor Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Uou, 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 uou Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser Eu sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim De mim Eu amo você Eu amo você Este é o meu coração Obrigado.